Meu nome é Luiz Fernando Lima Reis, eu sou bioquímico, sou diretor de ensino e pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Essas vacinas contra a Covid-19 que estão chegando ao mercado representam de fato um feito extraordinário da comunidade científica, da indústria farmacêutica e das autoridades regulatórias que juntas conseguiram produzir, nesse curto período de tempo, vacinas com grau de segurança e eficácia, que de fato representam a principal arma para controle da pandemia. Eu convido a todos a se vacinarem, porque é no efeito da coletividade que essas vacinas representam a principal arma para nos tirar dessa pandemia.